Coloca a imagem dos cachorrinhos pra mim. É o Tório e a filhinha, viu? Esses cachorros, que você vai ver daqui a pouquinho, eles desapareceram de forma misteriosa em Londrina. Aí, depois que eles sumiram, claro, como sempre fazem os donos de cachorros quando somem os bichinhos, divulgaram nas redes sociais. E aí, sabe o que fizeram? Começaram a entrar em contato pedindo resgate pelos bichinhos. Isso acontece com roubo de moto, com roubo de carro, de bicicleta já vi, e agora de cachorro. E o que era simplesmente pra ser uma aproximação entre os donos e os seus cachorrinhos, virou caso de polícia. Essa é a exclusiva da RIC TV. Roda aí. Esses são Tório e filhinha, dois budogues franceses que são a alegria de uma família que mora num condomínio de chácaras, na divisa entre Londrina e Ibiporã. Eu tenho ela desde quando ela nasceu, Eu tenho a mãe dela, né, então ela tá comigo desde quando ela nasceu. E o Tório eu tenho desde os 45 dias. E eles são a alegria da casa mesmo, são como criança, né. Então, assim, a casa tá um silêncio, tão vazio. Mas faz duas semanas que os cães simplesmente desapareceram. Ninguém viu nada, nada, nada. Igual fumaça, assim. Desapareceu igual fumaça. Dois cachorros que fazem bastante barulho, que fazem bastante arte, que correm bastante, e ninguém viu. Na busca pelos cães, a tutora fez um anúncio nas redes sociais e ofereceu até recompensa para quem os encontrasse. Um homem entrou em contato, mas passou a fazer chantagem. Disse que teria comprado os cachorros por 2.500 reais e que só devolveria se recebesse um pix de mil reais. Nessa troca de mensagens, o homem diz que não sabia que os cães seriam roubados e que não pode ficar no prejuízo. Nessa outra conversa, afirma não querer problema com a polícia. O número da conta que ele passou para fazer o pix, para fazer o depósito, não tá em nome dele, tá em nome de outra pessoa. O perfil do WhatsApp não é dele, é a foto de outra pessoa. A pessoa morta já, que faz dois anos que morreu, um goiano. Faz dois anos já que é falecido. A tutora registrou o boletim de ocorrência e tem esperança que logo o Toro e a filhinha estarão em casa de novo. Eu acredito que ele está assim com os cães ou um amigo, um familiar, alguém conhecido. Que coisa, né? Esse negócio também de entrar em contato pela rede social, sabe? Ah, eu tô com seus cachorros, eu tô com a sua moto. Já ouvi N casos de delegados de polícia contando pra mim o seguinte, não cai nesse papo. É furada. É gente oportunista, é gente que se passa por alguém que está com o seu bem pra tomar dinheiro seu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje o meu pai me ligou. Eu vi lá meu pai me ligando naquela correria que a gente estava com a situação do feminicídio de manhã. Eu falei, caramba, daqui a pouco eu ligo pra ele de volta. Falei, não vou atender. Ele falou, filho, você mudou de número? Falei, não. Hoje meu pai me ligou. Você mudou de número? Falei, não. Não, porque tem um cara com a sua foto aqui falando assim, oi, anota meu contato, a partir de agora é com esse. Meu pai já sabia que era golpe. Bloqueou, já entramos em contato com os grupos da família, postei no meu Instagram que é pra ninguém tentar tomar dinheiro de alguém que me conhece. Então é assim, avise, converse com as pessoas da sua família, sabe, sobre isso também. Usamos esse exemplo dos cachorros pra falar de um sentimento que as pessoas têm. Poxa, tomaram os cachorrinhos. Alguém se passa por... de que pegou. O cara pedir resgate por cachorro também é brincadeira o que acontece, viu?